Olá, acadêmicos! Nesta nova unidade de estudos, nós vamos entender agora sobre as modalidades de licitação. O que são as modalidades de licitação? As modalidades de licitação, elas falam sobre a concorrência, sobre a tomada de preço, sobre o convite, sobre o concurso, sobre o leilão, pregão. Então, isso são as modalidades de licitação. Existem tipos de modalidade, tipos de licitação e modalidades de licitação, entenderam? Então, nós vamos entender como é que funcionam essas modalidades, sobre o parcelamento da licitação, sobre como que funciona exatamente, por exemplo, nós podemos fazer uma compra fracionada? Como nós podemos fazer compra de produtos de natureza divisível? Outra, o que é uma concorrência? Como que se faz uma tomada de preços? Um convite, concurso, leilão? Então, tudo isso tem regras, entenderam? Por exemplo, aqui o convite, até quanto que eu posso usar na modalidade convite? Quanto que pode ser? Será que eu posso usar um valor de, eu posso fazer um convite ali, fazer uma compra ali de 200 mil reais? Vou convidar três empresas aí, será que eu posso fazer isso? Então, nós vamos ver essas questões. Então, cada uma dessas, dessas formas aí, elas, cada uma dessas modalidades de licitação, elas têm as suas características, e essas características, elas estão baseadas exatamente nas questões da lei, das leis de, das leis de, da lei de licitação, entendeu? Da lei 8.666. Aí nós temos também os tipos de licitação. Então, modalidade, nós já vimos lá essas, e quais são os tipos de licitação? Tipos de licitação? O melhor preço, menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta, entenderam? Então, nós temos que verificar todas essas questões, e esta segunda unidade, ela traz para vocês um material muito interessante, esse material, inclusive, ele foi produzido no, no Senado Federal, é um material fantástico, um material ótimo, assim, para nós entendermos exatamente como é que são esses princípios que estão dentro da lei 8.666. Nesta unidade também, que nós vamos falar aí sobre os tipos de licitação, sobre as modalidades de licitação, vocês vão entender, vocês vão ver também um vídeo, um vídeo que fala sobre essa questão. O que que esse vídeo comenta? Esse vídeo comenta, ele traz, assim, a, ele tem a intenção de melhorar o conhecimento de vocês, entendeu? Sobre essa questão. Também, na segunda semana, nós vamos falar sobre a etapa externa da licitação, entendeu? O que que é a etapa externa? É sobre a questão do edital, ou seja, é o que quem vai, o que as pessoas de fora vão ver para poder participar. O edital, o que que o edital tem que ter? Como é que se constrói um edital? O que que, qual que são os prazos para esse edital? Será que eu posso deixar por 20 dias, por 30 dias? Se eu vou fazer um concurso, por exemplo, lá na prefeitura, que é uma das modalidades lá que nós vimos, qual que é o prazo que eu tenho? Nós vamos entender que o prazo entre a publicação do aviso e a realização do concurso são 45 dias. Eu não, eu quero fazer um concurso, então já tenho que prever. Então, hoje saiu o edital, o concurso só pode acontecer daqui a 45 dias. Tem todo um prazo de divulgação, então essas questões todas nós vamos entender. Claro que tem licitação que são menos dias, por exemplo, convite são cinco dias, leilão é 15 dias, pregão são oito dias, mas nós vamos entender essas questões aí dos prazos que tem, que falam aí sobre essa sobre a licitação, dentro dessa prazo, dentro dessa, desse módulo externo, ok? Também sobre a legitimidade para impugnar, quem que pode impugnar uma licitação? Então, nesta segunda unidade, nesta nova unidade, nós vamos ter essas questões para vocês, além do vídeo e do fórum semanal. Então, espero vocês lá no fórum, vamos debater, vamos discutir, vamos conversar, vamos trazer nossas nossas ideias, nossas experiências e aprimorar o nosso conhecimento. Música 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 Música